A próxima cantiga chama-se Vianna, luz do nosso olhar. Fazeram sua união, desenharam um cantinho em forma de coração. Cada vez mais adorável, de uma harmonia sem paz. Tu és cidade saudável, Vianna, és tão amável, és a luz do nosso olhar. Tu és cidade saudável, Vianna, és tão amável, és a luz do nosso olhar. Quem te fez Vianna, foi o Criador, Era afortunada, com malditos de amor. Pra te enaltecer, deixou pra te dar, Beijinhos do Rio, abraços do mar. Beijinhos do Rio, abraços do mar. E Santa Lucia, pra te abençoar. E Santa Lucia, pra te abençoar. Bancos poetas de campão, Com letra de fantasia. Duas belezas se exaltam, Piana és poesia. Lá o bão da ouro e o brilho, Com pinceladas de história. As pedras do casari, No casco de um navio, Dos cantinhos da memória. As pedras do casari, No casco de um navio, Dos cantinhos da memória. Quem te fez Vianna, foi o Criador, Era afortunada, Com malditos de amor. Pra te enaltecer, Deixou pra te dar, Beijinhos do Rio, abraços do mar. Beijinhos do Rio, abraços do mar. E Santa Luzia, Pra te abençoar. E Santa Luzia, Pra te abençoar. Olha essas palmas, lá. E a alma de artista, No sentir da sua gente, Dedicada e bairrista, Que chora e canta o crescente, Com amor e com carinho, E com saber tão frutudo. No rendilhados do linho, E nos teus viras do linho, Souveste mostrar-te ao mundo. No rendilhados do linho, E nos teus viras do linho, Souveste mostrar-te ao mundo. Quem te fez Vianna, Foi o Criador, Era afortunada, Com malditos de amor. Pra te enaltecer, Deixou pra te dar, Beijinhos do Rio, abraços do mar. Beijinhos do Rio, abraços do mar. E Santa Luzia, Pra te abençoar, E Santa Luzia, Pra te abençoar. E Santa Luzia, Pra te abençoar, E Santa Luzia, Pra te abençoar. Quem te fez Vianna, Foi o Criador, Era afortunada, Com malditos de amor. Pra te enaltecer, Deixou pra te dar, Beijinhos do Rio, abraços do mar. E Santa Luzia, Pra te abençoar, E Santa Luzia, Pra te abençoar. Quem te fez Vianna, Foi o Criador, Era afortunada, Com malditos de amor. Pra te enaltecer, Deixou pra te dar, Beijinhos do Rio, abraços do mar. Beijinhos do Rio, abraços do mar, E Santa Luzia, Pra te abençoar, E Santa Luzia, Pra te abençoar. Diana, Tu és a luz do nosso olhar. Diana, Tu és a luz do nosso olhar. Diana, Tu és a luz do nosso olhar. A luz do nosso olhar. Obrigada.